Aquele lance que aconteceu contigo, da cantada, não lembro o que foi direito, da festa, gente conhecida comentava o que... Mas o lance é que muita gente deve ter consumido só pelo Twitter, isso é o perigoso do Big Brother, porque no Twitter... O Twitter é assim, é um monte de Karol e Lumena, Karol com K e Lumenas espalhadas no Twitter, é conhecida como rede social do ódio, só para quem está lá dentro, quer dizer, eles sabem também, mas para mim é rede social do ódio, ali está para guerra, direita contra a esquerda, milita, defende o aborto, cancela os outros contra o aborto, fala mal do governo, xinga, as notícias chegam primeiro, então ali é tudo muito rápido, intenso, cada cinco minutos morre seu tweet, se não viraliza, cada cinco minutos morre, é tudo atual, é tudo rápido, real time, e é rede social do ódio, o povo está lá, tipo, mano, a maior parte das pessoas que ficam no Twitter é gente frustrada com a vida, querendo descontar em cima dos outros e tal. E ganhar palco em cima dos outros. E, cara, muito, torcidas contrárias, vai virando negócio, tipo assim, parece política e futebol, que começa a criar boato, fake news, montagem fake, no meu caso foi isso, o Twitter só reverberou em notícias, um monte de merda, um monte de comentário, porque, mano, pegaram prints fora de contexto, completamente... Prints antigos? Não, do momento ali, da festa, que não tinha nada a ver com o contexto. Dá um exemplo, assim... Tava, falaram que eu tinha pegado na perna, no meio das pernas de alguém, aí numa câmera, parece que eu tava com a mão assim, em cima do carro, mas na perna da pessoa, quando vira a câmera, eu tava pegando minha lata de cerveja. E só mostravam essa câmera? Só mostravam, te printaram, mostraram essa câmera, mas printaram só essa. E aí colocaram embaixo. E a torcida, a torcida contrária, o que não gosta de mim, hater, vai pra cima. E aí teve outro momento que, ah, porque fulano esfregou, porque que eu fiz isso, coloquei a mão na cabeça de uma menina, quando tava sentado. Você vai ver o vídeo, eu tô em pé, lá parado, e aí tá rodando, a menina vem rodando, rodando, deitada, rolando, rolando, porque tá doidona ali, rolando, rolando, aí uma hora tropeça, senta. Aí eu vou pegar, eu vou empurrar ela pra ajudar a levantar ou afastar de mim. Aí tira um print nessa hora e espalha. Mas cara, eu já tava acostumado... Faz parte do jogo. Não faz parte do jogo, eu tava acostumado a lidar com esse tipo de gente, porque é mais... Cara, é esse pessoal que geralmente é hater, né? É. Ou é hater, ou é gente que... Putz, é muito louco, porque hoje tem um time, né, que manda mensagem, que eles estão monitorando. Aí eu vejo, às vezes, que eles mandam direct, mensagem, e-mails, printam e fazem um... O que que fazem? É um... Pra você... Print não vale como prova de justiça, tá? Não vale como prova. Ah, não? Não, print não vale. Mas se o cara paga o seu tweet, o tweet que fez... Aí tem um programa específico pra você filmar a tela e subir na nuvem dessa plataforma, e aquilo pode ser usado no tribunal. É bom saber disso. É, o time jurídico faz isso e manda uma mensagem, ó. Você acabou de cometer calúnia, você imputou o fato criminoso a alguém, e isso foi espalhado por causa de fake news e prints fakes, assim como mostrado aqui, e a gente tá te mandando uma notificação, você será processado criminalmente, e tal, mano, tá disparando. Aí a galera, meu, eu nem sabia que era fake news, eu só vi... Aí se desespera. É. Porque o pessoal, a Maria vai quase... Cara, é muito foda, porque só tem alienado, velho. Total, cara. O cara quer se sentir importante, fala o que eu tenho, o que eu descobri. A maioria das pessoas hoje, elas não leem a matéria, só lê título e subtítulo. E aí sai espalhando. Aí, meu Deus, vamos fazer um movimento. Ah, porque fulano fez, cometeu isso, porque fulano fez isso. E a galera, toda vez que eu vejo mensagem sendo respondida, eu falo assim, nossa, gente, peço desculpa, porque eu não sabia que tava fora de contexto, eu sei o quê. Então a pessoa, assim, ou é hater, ou é alienado que Maria vai com as outras, que quer entrar na hype, ganhar uns likes. E aí, o que é isso? Obrigado.